Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, passando pra dar um recadinho aí, começamos agora a central organizar uma série de peças Estamos começando a distribuir vários tipos de componentes, peças em geral Temos aqui, pra você ter uma ideia, deixa eu mostrar aqui algumas coisinhas Tá uma grande bagunça, a gente tá num depósito aqui, organizando já o nosso estoque Então, temos coisas aqui como subplacas originais retiradas Originais retiradas, tem A10, A10s, A20s, toda a linha da Samsung praticamente Temos aqui a pronta entrega, tá? Temos A80, A90, deixa eu mostrar pra vocês aqui Temos aqui, tá sendo organizado ainda, mas tem bastante coisa ainda pra ver pra cá A72, modelo novo Temos aqui a subplaca também, original retirada, ó, que legal Subplaca do A72, temos A73, temos a linha Note 10, Note 10 Lite Temos M20, M22, M30, M52 A linha do S20, S20 Plus, S21 Tem S22 já também aqui com a gente A linha Z Flip Temos ali uma série de conectores originais retirados Peças pra iPhone também, câmera traseira iPhone 8 Plus, 7 Plus, XS, XR11, 11 Pro Temos aí também flex auricular, conector de cargas originais retirados Botão Power, né? O flex conjunto original retirado NFC Uma série de componentes aí Olha a bagunça aqui Estamos separando já pra começar Muita coisa já tá catalogada, tá? Mas ainda falta muita coisa, olha aqui Muita coisa pra separar, tá? Então se você tem interesse em ter os nossos catálogos Tudo com garantia, tudo bonitinho Peças de procedência, tá? Todos aqui Tem muita coisa que é original retirada A gente sabe, quem é técnico sabe que é muito legal Trabalhar com essas peças que a chance de dar problema é muito baixa, né? Conectores de carga que encaixam perfeitamente ali dos flex dos iPhones Não tem problema em desencaixar O FPC envergar Nada disso, tá? Temos aí também lente de câmeras traseiras também Todas também bonitinhas, 100% funcionais Flex, né? De comunicação de carga Todos bonitinhos, 100% também Linha da Samsung, da Motorola Conjunto de câmeras também originais A71 Tem muita coisa que eu organizei Que eu nem sei por onde começar Câmeras, conjunto de câmeras aí Linha Samsung, Note 10 Xiaomi também Baterias originais retiradas Muita gente com problema aí com baterias, né? Baterias Que a gente compra de primeira linha, né? Novas Só que não são originais E acabam dando problema do mesmo jeito Então estamos trabalhando com Baterias originais retiradas também Não tem valor impedido mínimo Pode comprar uma peça Pode comprar duas peças E se falar Não, precisa de atacado A gente conversa também, tá? Mas não tem pedido mínimo A gente consegue estar ajustando aí A necessidade de vocês Tá bom? De qualquer maneira vai ficar um canal Provavelmente um WhatsApp aí Pra vocês estarem entrando em contato com a gente Perguntando Ah, você tem tal peça Mas de qualquer maneira O que eu já tenho catalogado Eu posso mandar pra vocês E se não estiver lá na lista Pode perguntar Que eu consigo estar Também falando com vocês Porque tem muita coisa Que ainda falta colocar na nossa lista Beleza? Estamos organizando Está em processo Mas você já pode também Ir comprando E também já se preparar Porque vai vir muita coisa nova ainda Tá? Estamos entrando aí Nessa parte de distribuição agora É um setor novo Aqui na Central do Técnico Mas a intenção é que a gente consiga Ampliar isso cada vez mais Pra telas Display Tote LCD também Tá bom? Então fiquem ligados Que tem muita novidade vindo por aí Valeu? Forte abraço